O Bom Dia Maranhão vem debatendo várias questões sobre a corrupção no Estado. Hoje iremos falar sobre financiamento de campanha e ações julgadas. Sobre o assunto a gente conversa agora com o juiz de direito e um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral, Marlon Reis. Doutor Marlon, tudo bem? Bom dia. Prazer em recebê-lo aqui novamente. Muito bom dia. Nós falamos sobre processo já transitado e julgado. E eu pergunto, a questão dos agiotas, que foi um caso polêmico, inclusive teria deflagrado a morte, a sentença de morte de um jornalista. Como é que se encontra esses processos aqui no Estado? Olha, eu não tenho um acompanhamento especial, particular, sobre esse caso e outros correlatos aqui no Estado. Nós temos uma análise nacional de que, lamentavelmente, esse problema é pouquíssimo conhecido. Chega pouquíssima informação à justiça a ponto de se transformar em processo. Isso porque existe uma tendência de se ignorar a gravidade do problema. Eu denunciei isso esse ano, através de um livro, o nobre deputado, e em lugar disso ter gerado uma série de investigações, quem sabe até uma CPI para apurar a presença da agiotagem, eu acabei respondendo um processo administrativo, que será julgado na próxima quinta, por ter dito isso. Mas, lamentavelmente, nós não temos ainda uma posição firme da justiça, até porque esse problema é, em geral, ignorado, apesar de ser gigantesco. Agora, infelizmente, o senhor fez esse livro, o nobre deputado, houve uma repercussão muito grande no Congresso, mas o fato é que os agiotas continuam agindo. O senhor tem notícias de que eles financiaram a campanha novamente, a campanha passada de outubro? Olha, as informações que eu tenho, das fontes que eu coletei para fazer o livro, são de que esse caso é mais grave e mais evidente nas eleições municipais, com o objetivo é pegar o cofre, se apoderar do cofre dos municípios. Mas isso tem incidência nas eleições gerais, especialmente em caso de eleição de deputados e de deputados estaduais. Nas emendas? É, também porque as pessoas que se capitalizam com esse crime, juntando muito dinheiro a partir da agiotagem, chega um determinado momento que elas decidem, elas próprias, saírem candidatas. Só que eu não posso, não estou falando aqui de casos concretos, mas sim do que eu apurei nas minhas pesquisas, que existe uma tendência de alguns dos grandes agiotas acabarem tentando encontrar meios de buscar mandatos também. Isso é muito sério. Na verdade, então, eles estão migrando. Exato. Foi apontado por várias das minhas fontes como havendo uma tendência nesse sentido, de eles próprios para dentro da política. Mas isso é uma tendência nacional, é isso? Sim, isso foi apurado em várias partes. Em várias partes do país. Agora, o mundo inteiro, são cento e poucos países, realizam hoje manifestações pontuais a respeito da corrupção. Chamando a atenção para esse grave problema. Ontem nós tivemos aqui um representante do Ministério Público e ele falou que essa corrupção é um problema endêmico. O senhor concorda com essa afirmativa? Concordo. Concordo também que tem solução. A solução passa por mudanças institucionais. Por exemplo, esse problema do financiamento de campanha de origem empresarial. Isso é um grande fomento para a corrupção. Não faz sentido essa proximidade tão extrema entre as empresas que contratam com o governo, qualquer que seja ele, e atividade de campanha. Então, já se firma uma parceria durante a campanha. Então, há medidas que podem ser adotadas para fustigar, para reduzir bastante. Uma delas seria o quê? A reforma política? Uma delas é a reforma política, com certeza. Nós precisamos mudar os padrões. Hoje, as eleições são baseadas em patronos locais, indivíduos que atuam com bases alimentadas por relações de clientelismo. e a fonte dos recursos que mantém essa relação de clientelismo vem de doações privadas, empresariais gigantescas, multimilionárias. Apenas uma empresa, nessa eleição de 2014, financiou a eleição de 162 deputados. Dez empresas financiaram... Deputados federais. Federais. Dez empresas apenas financiaram a eleição de 70% da Câmara dos Deputados. Não faz sentido isso. Isso compromete qualquer democracia. Fala-se muito que nos Estados Unidos o financiamento é privado, mas isso lá é completamente compartilhado. São milhares e milhares de empresas que participam. Aqui não. São poucas e hiperpoderosas. Mas o senhor acha que um Congresso contaminado, uma Assembleia Legislativa contaminada, teria força suficiente para que essa reforma política desse um chute inicial na corrupção? Daqui a pouco eu estarei no Tribunal de Contas do Estado dando uma palestra sobre o Dia Internacional contra a Corrupção, justamente argumentando que o Congresso não tem capacidade de protagonizar um processo de reforma política que seja realmente independente. É aí que entra a sociedade. Como já participou em lutas como a Direta Já, impeachment de Collor, aprovação da lei da ficha limpa, que não teria acontecido sem a sociedade cobrando, é aí mais uma vez que ou a sociedade acorda e faz essa reforma, ou então nós ficaremos esperando por muitos anos. A sociedade não está apática com respeito a esse grave problema que aflige as nossas instituições públicas? Não, a sociedade está acordando. Inclusive eu observo que um aliado, triste aliado, desse processo reflexivo é o episódio envolvendo essa operação em andamento a Lava Jato. Porque ela justamente coloca às claras isso que nós falamos. Como as empresas não podem ter esse tipo de proximidade? Ela não é republicana, não é cívica. E a população percebe isso. Todas as vezes que nós chamamos, que nós falamos sobre a importância da reforma política, as pessoas participam. Existe uma coalizão de entidades, hoje lutando pela reforma política no âmbito da sociedade civil, composta por 104 organizações, a Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, e nós já temos 600 mil assinaturas para apresentar no ano que vem um projeto de lei de iniciativa popular sobre isso. Faltam ainda 900 mil. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Ok, muito obrigado, juiz de direito Marlon Reis, um ótimo trabalho à frente dessa grande tarefa de combate à corrupção. E daqui a pouco o preço da carne bovina aumenta e pesa no bolso do consumidor. E mais, fiéis católicos prestam homenagens à Nossa Senhora da Conceição. Daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí